E aí galera, tudo beleza? Aqui que fala do hoje galera, eu vou falar tudo sobre o periquitão maracanã. Então deixa seu gostei e inscreva-se no canal. Então vamos nessa. Tudo sobre o periquitão maracanã. Alimentação do periquitão maracanã. Quanto a alimentação desse pássaro ela é composta basicamente de sementes, insetos, verduras frescas e também de frutos. Mesmo sendo pássaros barulhindos, são discretos quando movimenta-se pelas árvores, fazendo movimentos cautelosos. De modo geral eles dormem em bandos, exceto no período de reprodução, quando o casal se isola dos demais. Por ser uma espécie dócil, ela acaba por estar listada no comércio ilegal de aves. Se nossa página no instagram é um pássaro verde underline oficial. Então galera, vídeos novos segunda, quarta, sexta e domingo às 10 horas da manhã. Então deixa seu gostei e inscreva-se no canal. Então fui. Tchau. 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 Tchau.